De volta aqui com mais um vídeo, mais um vídeo desafio aí do inscrito, aliás, é o mesmo que teve desafiado do Top Gear 3000. Ele queria instalar esse tema aqui, o Back to Basics, ele disse que estava tendo uns bugs nele, tá? Então, estou aí instalando e vamos dar uma testadinha nele. Eu não conheço esse tema, ele está fazendo questão, então não vai ser legal, né? Então, vamos dar uma olhadinha no tema e ver qual bug que está acontecendo e vamos ver se a gente dá um jeito nesse bug. De volta aqui no ES, vamos dar um Restart Emulation Station. O tema já está instalado no ES, sempre vão dar uma reiniciada. Bom, vamos lá, vamos testar. Vamos apertar o Start, vamos lá em os Settings, escolher aí o tema. Back to Basics, dar um Back, que aí ele já atualiza aqui o tema. Está aí o tema instalado. Bom, é a primeira vez que eu estou vendo ele aqui. Aqui é o do jogos aqui no Arcade, tem o Neo Geo. Vou fazer Scrapper aqui, vou ficar um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais completo, para ver se o bug está aí relacionado. Vamos ver, vamos ver. Bom, tá aí, Scrapper finalizada. Só não conseguiu sete jogos. Tá aí as capinhas, bonitinhas, deixando aí um pouquinho mais pesado aí, em cima da nossa memória RAM. Bom, aqui dentro do sistema, até então, não vejo nenhum problema acontecendo aí, na troca, por exemplo, ali das imagens, né? Então, vamos dar um Back aqui e voltar para a seleção dos sistemas. Bom, a gente consegue notar que ali, ó, está o Arcade, está a Amiga, eu entrei na Amiga, mas eu saio, conforme eu vou rodando os sistemas, né? Dá esse bug mesmo, ó, some tudo. Aí eu entrei aqui no sistema, dentro de cada sistema, quando você vai transferindo para o sistema do lado, não dá problema, mas quando você volta aqui para o geral, ele realmente, ele dá um bug. Então, vamos lá, vamos tentar solucionar. Aqui a gente tem o VRAM Limits. Eu estou aqui no Orange IP PC, então eu tenho aqui 1 GB de memória RAM. Vou colocar em 200 ali, a gente vai dar um Restart aqui no Emulation Station. Coloquei em 200, dupliquei a quantidade de memória RAM disponível no Emulation Station aqui para o meu Orange IP PC, que tem 1 GB, então a gente tem de sobra aí. Vamos aguardar aqui, reiniciar, e vamos ver se vai dar efeito, né? Bom, estamos aí, vamos começar a rodar aqui, e a gente já vê que já deu o resultado, ó. Vou passando pelos sistemas, sem problema. Tem o Fade, né, normal, de sistema para sistema, mas, ó, o bug das imagens de sumir, não tem mais. Então tá aí, o problema está no VRAM Limit, você vai ali no Other Settings, outras opções, e tem lá a primeira opção, quem tem um Orange IP Zero, de 512 Lite, 512 One, 512 Mega RAM, não vai ter muito problema, coloca aí 200 também, não vai interferir no seu gameplay, porque os emovadores em si usam bem menos memória do que o Emulation Station, que é todo cheio de efeitos, né, para deixar tudo mais bonito, né? Então é isso, desafio aí concluído. Espero que tenha ajudado a outros também, que queiram usar esse tema, ou outros temas que sejam um pouco mais pesados, e dê alguns probleminhas de bug na imagem. Então, é isso aí. Vai testando, tá lá em 100, coloca em 120, 150, ou já vai logo nos 200, que você já sabe aí que vai funcionar. Beleza? Não se esqueçam do like, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo.